Ande a deitar-te Com fitas de flor Rocha de chita Com barras de flores Na cabeceira Tem um santo a lumear Volta esta noite para mim Volta esta noite para mim Quanto teu feito O silêncio se quiser Mando-te tarde ao luar Te se costuma deitar Ao nosso lado Que não virou hoje Se vier Que te pôs o meu cheiro Para servir de coberta Um solitário O pé da janela aberta Pus duas clausas que estou a atirar Beijos vermelhos Sem um pouco a prazer Sem o teu corpo Minha noite está certa Volta esta noite para mim Volta esta noite para mim Dentro de um vento No silêncio se quiser Se quiser Mando-te tarde ao luar Tanto se costuma beijar Ao nosso lado No silêncio se quiser No silêncio se quiser No silêncio se quiser Fui! No silêncio se quiser Mando-te tarde ao luar Mas nas suas Obrigado! Fui!